Agora a gente vai até Picos porque a cadeia produtiva do mel no Piauí é destaque no país todo e a gente já sabe disso. Na cidade de Picos, por exemplo, também conhecida como a capital do mel, apicultores de outros estados vieram para um intercâmbio de conhecimentos. Vamos acompanhar. Como diz a própria placa na entrada da cidade, Picos é a capital do mel, um verdadeiro centro de produção, comercialização e exportação deste alimento. E com o objetivo de entender o sucesso da apicultura local e levar esse conhecimento para o norte do país, um grupo de 16 acreanos viajou mais de 6 mil quilômetros com destino às indústrias picoenses. Essa visita visa para que eles tenham a visão de como é que é uma atividade de processamento numa fábrica real e industrial. Já haja visto que no nosso estado o mel é uma cultura como se fosse extrativista. Nós comercializamos informalmente e aí precisamos que esses produtores tenham organizado para que eles façam esse processamento e esse mel chegue às gôndolas dos supermercados. O intercâmbio é realizado em parceria com o governo do Piauí, que se encarregou de organizar toda a logística para a vinda de 10 produtores de mel e 6 técnicos da Secretaria de Agricultura do Acre. Nós recebemos uma demanda do governo do estado do Acre no sentido de fazer uma parceria com o governo do estado do Piauí para que a gente pudesse receber essa comitiva de técnicos, de agricultores e de gestores lá do estado do Acre no sentido de a gente poder viabilizar esse intercâmbio, essa troca de experiências, tendo em vista que o estado do Piauí é um estado que vem se destacando na produção de mel, e isso já há bastante tempo, e aí nós construímos uma agenda de atividades com esse grupo para que eles pudessem conhecer desde a parte de produção e também da parte da organização associativa e do cooperativismo. O momento foi dividido em um conjunto de palestras sobre a organização social da produção e comercialização do mel, além de abordar a diversificação de produtos. Finalizadas as apresentações, chegou o momento das visitas, e é claro que eu não poderia deixar de aproveitar e provar desse alimento que é rico em propriedades nutritivas, e entender o motivo de Picos ser considerado um dos maiores produtores e exportadores de mel do país. Mas se engana quem pensa que Picos é a única cidade que se destaca nessa área. O Piauí como um todo é referência na cadeia produtiva do mel, e por esse motivo o intercâmbio seguirá para outros municípios ao longo da semana. Para poder pegar nossa experiência e levar para lá, para que lá também possa ser feito. O conhecimento que nós temos, caso de sucesso, nós não podemos ficar só para a gente. Nós temos a obrigação de repassar para os nossos irmãos acrianos. Obrigado. Obrigado.